As drogarias ultrapopular, mais uma vez, surpreende a todos. Mais uma vez, entregando presentes para as crianças que vieram até aqui as drogarias ultrapopular. Isso já é de todos os anos. André, importantíssimo isso, né? É muito bom, né? A gente é muito grato por toda a população, pelo ano maravilhoso que a gente fez. E aí, com esse espírito natalino, a gente sempre, no fim do ano, resolve fazer essa bela festa para as crianças, entregar presentes, como forma de agradecimento pelo ano que passou e por todos os nossos clientes e amigos. Bom, a importância do presente de hoje é saber que é criança poder voltar a brincar novamente, né? Exatamente. As nossas crianças, hoje em dia, são muito mais ligadas em telas do que em brincadeiras. Então, resgatando isso, nós também trouxemos brinquedos para que elas possam brincar de verdade e ser crianças. Bom, hoje a criança que recebe o brinquedo sai toda feliz, né? Sai toda feliz. Nossa, as crianças estão bem felizes, todas correndo ali por dentro, todas já brincando com seus brinquedos. Graças a Deus, hoje foi um dia bem bacana, de muita felicidade para todo mundo. As drogarias ultrapopular presenteando sempre, né? As drogarias ultrapopular sempre presentes no dia a dia de todo mundo. As drogarias ultrapopular sempre, né? O que é Manchester? As drogarias ultrapopularissent no dia a dia de então.